E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês Ria de tudo, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vai deixando o seu like no vídeo Falar pra vocês sobre que hoje a gente tá onde? No super encontro de mega rebaixados importados Rapaziada, vou trocar aqui a câmera pra vocês, acompanha o vlog e não se esquece, hein Vai deixando um like pro papo, hein? Bora! Aí família, começando por aqui, ó, Silicão, já do lado tem o Bravo, famoso TTRS, Diabinho Vermelho, Mini R8 Aqui tem o Diplomata Esse Passat, olha o Passatão, gente, olha Cidade doido! Tá modificado, hein? Ih, tem até turbo, tem nitro, tem nitro Outro Passatão também, bonitão As rodas Aqui já tem essa Verona, quadrada, braba Vai braba, vai braba! Aqui, ó, já tão fazendo churrasquinha É braba mesmo, tio, braba, né? Ó, ó o Vila, acho lá Deu um chargentezão Vou mostrar pra vocês o Toretto Cadê o Toretto? Cadê o Toretto? Cadê o Toretto? Cadê o Toretto? Cadê? Esse aqui é o Toretto? É, é o Brasil, esse é o Toretto do Brasil, ó É um dos donos do dojo ali, ó É? É, e o outro é o Jonas aí, ó Olha os dojão, família do céu Cada dojão lindo, um mais lindo que o outro Olha, rapaz do céu Olha isso, família Cê tá doido? Tá do mal, hein? Esse tá no puro veneno do veneno, ó Olha isso aqui Aí tem aí também um cívico batido ali Caminhãozão As motocas tá tudo aqui também Ó, só que a Toretto 2V8 Cê tá doido? Isso aqui tá tudo Ó, rapaz, esse aqui tá na maldade, hein? Nossa, isso aqui é lindo Ó, Alex, bom? Oi, Luana Ó, o Fuscão Nossa, isso aqui é lindo Nossa, isso aqui é lindo Alarme disparou Nossa, pessoal de zona Cê tá doido? Tá doido? Tá doido? Olha só aqui ó, onde põe a... Assustei agora A pessoazinha tá ali fumando marcas também Vou tocar a calça Abaixo dos IRP tá aqui também Ó, o seguinte tá bom Não, 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 não rapaz, aqui tá abaixo, hein rapaz, meu de céu aqui também tem as lojinhas também, né vamos lá ver mais pra cá, mais carro a gente tem as lojinhas aí, ó o monstro tá aberto? não, não tá vocês podem ver aí é o DL box ó 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 vai lá, vai lá faz uma ceninha com a 75 vai lá cadê ela? tá lá tem que deixar eu acordar de giro tá lá ó tá cadindo comigo? ó ó ó ó ó ó ó bravo 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 ó bravo 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 olha o brabo o brabo chegou olha o brabo aí ó família aí chegou né pamposa brabo do meu pai só né ó caiu de carro e 017 clubes é a rapaziada aí ó fazer aquela sessãozinha aí O que é isso? 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 O que é isso?